Agora sim, aquela reportagem, me dá imagem, mostra lá. Atenção, atenção, a reportagem das mulheres que foram feitas reféns por esses criminosos dentro de uma loja de departamento. Veja. A informação que chega é de mais um assalto com refém na nossa grande Belém. Agora a gente já chega aqui no distrito de Coracinha, a movimentação, olha lá, a informação que a gente recebe dentro de uma loja. Nesse momento a gente vai atendendo aqui, olha, obedecendo as normas, a gente vai seguindo por aqui, tudo bom, meu irmão? A gente vai obedecendo aqui as normas, toda a segurança aqui da equipe, principalmente da Rotam, com o pessoal do décimo batalhão. Então a gente vai se aproximando, comandante, autorizando aqui a nossa aproximação, comandante Neves. A gente vai aqui atrás do escudo, dentro dessa rede de lojas. Olha, a gente vai mostrando aqui, olha, a gente vai mostrando, a imprensa já está aqui. Tudo, como foi, o quê? Familiares aqui, justamente dos criminosos, olha, aqui presentes. Aqui, a minha palavra, estou garantindo que ninguém vai fazer nada contra vocês. Agora, a gente vai encerrar como os dois armamentos, vocês vão posicionar aqui e vão sair com o quê? Com a mão na cabeça, com tranquilidade, que a gente vai colocar a viatura aí para a delegacia. Tá bom? Vamos lá? Ele pede a presença, olha, me parece que da mãe dele, é a dona Socorro, é a mãe de um dos criminosos, é a mãe de um dos criminosos. A gente não vai mostrar, até para passar, fique tranquila, que a gente não vai mostrar, sem mostrar a mãe de um deles, só ajudando na negociação. Tira até a câmera daqui, para a rua. Tá bom, sai, fecha, 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 fecha. Fala para ele, que foi a última vez que a gente mostrou a mãe dele. É um parente, é o pai de um dos criminosos. Tá bom, senão vai tumultuar. Ele pede que a família agora se retire mais uma vez, todo o procedimento. Familiar e a viatura. Ele está dizendo para eles, olha, já tem prensa, tem a família, tudo pronto. Toda a área cercada. Vinícius, a família está aqui. Olha, a gente observa que são dois criminosos lá dentro, tem duas reféns. Não sei se tem mais dentro da loja. A Rotam com o escudo. Os familiares, está aqui o teu pai, a dona Socorro, o Gabriel está aqui. A gente vai liberar o refém, a gente vai liberar o refém agora, está passando mal. Eu vou passar os dois coletes e a gente vai encerrar, tá bom? Fechou? Parece que agora, olha, a polícia pede que eles mandem um refém. Eles pedem os coletes, a polícia já com tudo posicionado aqui, os coletes já sendo entregues. Dois coletes. O comandante pede justamente auxílio. Os dois coletes vão ser jogados. Olha, uma refém, parece. Olha, uma refém já foi liberada ali, olha, uma refém já foi liberada conforme o combinado. Me parece que uma refém, olha, já foi liberado. Os coletes agora sendo jogados. A polícia vai se aproximando, a gente fica aqui afastado, a polícia vai jogando o colete. Nesse momento agora, tudo vai sendo finalizado, os coletes sendo arremessados, são dois coletes. Uma refém já foi liberada, me parece que tem uma apenas lá dentro. Os coletes jogados, a gente mantendo a distância. Tranquilidade, pode pegar. Pode ser o seguinte, Gabriel. Eles pedem que, olha, o carro já posicionado aqui, olha, porta-malas aberto. A gente mostrando aqui o porta-malas já próximo, justamente da loja. Nesse momento agora, eles vão se entregar. Esse é o momento da rendição, conforme combinado, justamente nesse trabalho de negociação da polícia militar. Polícia negociando. E esse é o momento agora da rendição. Pode vir. Vinícius, Gabriel. Tô colete, com calma. Tranquilidade. Calma, calma, calma. Na mão. Momentos de tensão agora. É o momento do desfecho. Tem que ter muito cuidado com a arma. Polícia procura. Polícia procura a pergunta da arma. Tira a mão dela aí, ó. Tira a mão da arma aí. Agora aí, Vinícius. Como a gente combinou, Vinícius? O armamento. Posiciona o armamento lá. Os dois armamentos. O armamento vai ser jogado agora, conforme a polícia pede. Muita calma. O armamento, você posiciona lá. Não é pra jogar, é pra colocar. Com segurança. Tá ok? Com segurança. Tá ok? Tudo tá sendo providenciado como foi combinado. Imprensa, os familiares, os coletes. Confia em mim. Tá bom? Confia aqui na minha palavra aqui. Tá bom? Operando pro senhor aí. Tá ok. Vai se entregar aí. Pode ser. Tudo certo. Tudo certo. Ei, Vinícius, só precisa o quê? Tu posicione o armamento lá. Olha aí. Olha quem tá fazendo aí, ó. Tem que jogar bem aí onde o senhor tá aí. Vai deixar a arma aí. Não pode jogar. Tem que posicionar com segurança. Vamos jogar em cima dessa mesa aí. Vai sair um de cara. Vai sair um de cara. Joga em cima dessa mesa aí. Vamos deitar aqui, viu? Tá vendo essa bancada aqui? Essa bancada de roupa aí aqui? Coloca em cima o armamento aí com segurança. Com segurança. Vocês... Chegarem aqui, se deitarem que vão passar pela revista pessoal. Quando vocês chegarem aqui, vocês vêm com a mão na cabeça. Deitem-se. Tá ok? Que a gente vai fazer uma revista aí. Vai? Pra viatura. Tá aqui a viatura já posicionada. Tudo com tranquilidade. Confia em mim. Confia. Tá ok? Vamos lá. Tranquilidade. Tá bom? Tranquilidade. Armamento já foi. Armamento já foi. Com a cabeça. Com tranquilidade. No chão. Eles vão se entregando agora. Já colocaram o armamento no chão. Deida, 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 Gabriel. Primeiro já deitado no chão. Primeiro já deitado. Tranquilidade, Vinícius. Confia em mim. Confia em mim. Confia em mim. Fala, Vinícius. Primeiro já deitado no chão. Polícia já fazendo justamente a revista. Checando. Põe o armamento lá. O armamento lá. Já? Isso. Com tranquilidade. Deita lá. O segundo agora vai ser. Finalmente, agora sim, ele já no chão. A polícia vai fazer a revista. A gente vai justamente com a vítima aqui, olha. Nesse momento aqui, imagine o desespero. Momento de difícil, né, querida? Muito difícil. Exagero com violência? Mais ou menos. O que é que passa na cabeça de uma trabalhadora como você? Muitas coisas. Só minha família. Ela pensa na família sem identificar uma das vítimas. E agora a gente vai retornando aqui pra cena. Justamente os dois aqui sendo colocados aqui na viatura. Olha, um desse lado. Qual era a ideia de vocês? Era assaltar a loja? Olha, a polícia vai tirando o colete. Eram quantos? Só vocês dois. A polícia vai retirando o colete daqui pra delegacia. Trabalho de negociação muito bem sucedido. Aqui dentro da loja agora a revista. Olha o armamento. A gente vai mostrando aqui, olha, a arma que eles estavam usando. Tenente Sodré aqui com a gente. Tenente, esse é o armamento que eles usavam. Foi um armamento utilizado aqui na tomada de refém aqui pelo ISEC aqui. Um simulacro de arma de fogo e uma arma aqui caseira aqui. Uma munição já na agulha aí. Dois simulacros? Não. Uma caseira e um simulacro. Uma caseira e um simulacro. Esse aqui é o simulacro? É o simulacro de arma de fogo que foi utilizado aí pelos elementos aí na tomada de refém aqui na empresa. Eram quantos no total? Dois elementos? Eles foram plotados na saída do estabelecimento por uma viatura e rápido ela acionou as demais. Nós fizemos o cerco, começou a negociação. Nós apuramos que inicialmente eram quatro pessoas tomadas de refém, duas funcionárias e duas clientes. E o que nós coletamos de informação aqui no lado externo foi que eles eram três e o outro parece que não conseguiu entrar ou não quis enveredar por esse caminho e desistiu. Mas os dois fizeram o roubo ou tentaram fazer, tomaram as pessoas de refém.